Olá pessoal, mais um vídeo de Roblox, eu também, dando Roblox, e eu sou Insurvival, e o Marretão, o Marretão me pegar aqui, se vivo, já era. Ah, o Marretão já saiu? Impossível? Impossível, gente, o Marretão fugiu, ele foi embora, foi embora, o Marretão foi embora, foi, caraca, gente, o Marretão é muito, ele nem viu, acho que ele tá na minha, acho que eu vou botar ele aqui. Ah, aqui é o Marretão, entendi, aqui é o Marretão, a letra do Marretão é aqui, não, isso, não, sai, sai, sai do meu Marretão, eu vou empurrar ela, gente, isso, tô no meu Marretão, eu quero bater em todo mundo, quero bater em todo mundo, gente, eu quero bater em todo mundo, Olha essa, olha esse cara, gente, esse cara é muito esquisito, olha a cara desse, esse cara é um noob, é um noob, por que tem um noob no Marretão? Marretão? Impossível, por que tem um noob no Marretão? Sai, 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 ah não, a menina já pegou o Marretão, chato, vem de bola lá no outro Marretão, espera e o Marretão sai, já conheço aqui, deixa eu abrir a minha porta, Eu tenho que ir só por baixo dos buraquinhos, olha, deixa, tem que ir por baixo, achei um computador, sabe o que, gente? Eu errar, o Marretão erra, eu erro todos os dias Nossa E eu não sou um hacker, eu erro, eu sempre erro, eu só erro Ah, mas aí você tá aprendendo E eu erro, o Marretão vem, e tem um, sabe o que é, os armários pra se esconder, ah não, já era, eu errar, o Marretão vem, acho que eu vou me esconder aqui, dá pra esconder aqui, gente, dá pra se esconder no lar, dá pra se esconder aqui E Zed, shh, Marretão nem vai ver que eu tô aqui, acho que eu vou fazer meu computador, ele nem vai ver eu Ai, perdi, me, eu sou o Marretão, eu tenho, eu sou, ainda não ganhei o negócio, vou fazer meu computadorzinho E gente, a Zed, ah não, eu errei, e assim, isso Shhh, vou ficar escondido, vou ficar escondido aqui de novo Mas, Gabi, como é que é o porquê que ele... O que você tem que fazer aí nesse jogo? Porque até agora eu não entendi. E a gente faz o contador e fugir do maritão. Acabar os contadores, a gente foge e vai na porta. Aí o maritão perde. Já fiz o contador? Isso, foi no meu contador e foi... Ah, no maritão chegou, já era. Ah, não, não, não. Nossa, que ele me pegou. Quando tá vermelha assim é porque ele tá vindo, o maritão? Ele me voou. Não, se pegue. Eu fui pego aqui, Deus. Eu fui pego, gente. Oi, maritona. Essa maritona é muito feia. Eu tenho que pular no R, aí eu saio. Ah, não, sai fora. Sai fora. Sim, viu?